A China lança nava à lua. Esta é a primeira com capacidade para regressar e a sexta com tripulação. É verdade. Parabéns ao meu ouvinte que arrecadou 190 meloas no Euromilhões. Eu sei que me estás a ouvir nessa telefonia feita de pele de panda e diamantes. Eu não queria estar na tua situação. Fogo! Ter que dar 38 biscas à Maria Luís. Irra! Parece aqueles divórcios de Hollywood em que és que é doida, leva tudo. Mal empregado dinheiro. Só me dar o óleo ao submarino e alinhar a direção é mais do que isso. Ora, hoje temos Machete no tubo. Já tínhamos saudades do Mr. Magu cerebral das relações internacionais. Machete é indevido para armar uma cena de pancada grossa num retiro de yoga só com três frases. Desta vez Machete disse à Rádio Renascença que, no caso português, em termos de pessoas no Estado Islâmico, já há dois ou três, sobretudo raparigas, que se deixaram encantar pelo entusiasmo dos noivos ou por um espírito de aventura que agora estão a querer voltar. No total de 12 ou 15 portugueses no Estado Islâmico, não sabemos exatamente bem, mas é um número muito reduzido. Cheira-me que se ouviram isto, o número ainda ficou mais reduzido. Só faltou dizer. Uma tem sardas e é da brandoa. E a outra usa aparelho nos dentes e é gordinha e é gótica. Chamam-lhe o piano. Esta hora a malta do Estado Islâmico, como não sabiam quais eram, mandaram cortar um pé de todas as portuguesas que por lá andavam. Então, é para não fugirem para longe. Eles podem não ouvir a Rádio Renascença, mas os tugas que lá estão ouvem a TSF, por causa da bola e por causa do tubo de ensaio. Um braço para ti, Rachid Martins. Rui Machete diz que há dois ou três casos em que os pais dizem que querem voltar, mas que não vai ser apenas um problema do Ministério, porque envolve vários ministérios, desde o Ministério da Saúde, porque muitas vezes essas pessoas precisam de tratamento e apoio psicológico, não são só essas pessoas que precisam. Está bem, Rui? Aproveitam e vão todos. Vais com eles e desabafas e os senhores de branco dão-te bicas e lambes umas tomadas e vais ver que vens como novo a falar biló. A mim encheira-me que o Machete não dá ponto sem nó. Ele deve ter percebido que isto do regresso das miúdas ia dar uma trabalheira e um sem fim de problemas com papelada, mais ainda para ajudar gente que não vai à missa e tratou de deitar tudo cá para fora a ver se a malta do Estado Islâmico resolveu o problema por eles. Já se sabe que se os doaisis não lhes vão perdoar se descobrirem que elas querem voltar, porque aquilo é muito duro e tem saudades das novelas da TVI, os tugas ainda vão ser piores. Escolheram a vida de terroristas porque temos dias de receber de volta. Uma coisa é ir para lá apanhar uvas, outra é apanhar cabeças. É óbvio que o regresso das catraias da jihad pode trazer problemas. Para além dos legais, há sempre a desconfiança. Do género, a mãe abrir a porta do quarto da jovem com... O que é que estás a fazer, Sandra Filipe? Onde é que anda a minha panela de pressão e as caixas de pregos do teu pai, Sandra Filipe? Vai ser duro. É pensar duas vezes. Entretanto, Machete reafirma o que disse. Não revelei identidade de nenhum português. Foi só o número do telemóvel. Mas atenção, nunca ouviu ligar porque eles podem explodir. Pronto, era isto. Assim de repente não temos mais nada. E mesmo isto já foi sacadinho assim... à bruta. Tá? Adeus, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.